Olá, graças a Deus, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo, eu sou o Encelopes e eu vou com você neste momento ler o livro de Salmos, capítulo de número 12. Se por acaso você quer ouvir os Salmos anteriores ou os Salmos posteriores, eu gostaria que você fosse até o Facebook e curtisse a página Encelopes e Patrícia Soares Lopes. Ali você vai achar todos os outros Salmos e eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado em nome de Jesus. Se esse vídeo tocar no seu coração, se esse vídeo abençoar a sua vida, compartilhe para que outras pessoas sejam também abençoadas. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler o livro de Salmos, capítulo de número 12. A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salva-nos, Senhor, porque faltam, está em falta os homens benignos, porque são poucos os homens fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor dos exércitos. Porém, laço, colocarei em salvo, a salvo, livrarei aquele para quem eles assopram. Ou seja, Deus está dizendo que ele vai livrar aqueles que os ímpios estão assolando. As palavras do Senhor são palavras puras para... Palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada sete vezes. Ou seja, perfeita. Tu nos guardarás, Senhor. Isso eu creio. Desta geração nos livrará para sempre. Que geração, Lopes? Da geração dos ímpios. Da impiedade. Os ímpios circulam por toda parte. Quando os mais vis, os mais soberbos dos filhos dos homens são exaltados. Os ímpios viverão e farão aquilo que mais querem. Quando? Quando os filhos dos homens sanguinários são exaltados. Amém? Eu acabei de ler com você o livro de Salmos, capítulo de número 12. Eu sou o N.C. Lopes. E se você quer ouvir os outros Salmos anteriores ou os Salmos posteriores, vá agora na página do Facebook N.C. Lopes e Patrícia Soares Lopes. N.C. Lopes e Patrícia Soares Lopes. Eu estarei lendo agora. Agora eu estarei lendo para você o Salmos, capítulo de número 13. Amém? E se você foi edificado com esse vídeo, compartilhe. E seja um evangelista ao compartilhar este vídeo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Daqui a pouco, vá lá agora que eu vou ler o Salmos, capítulo de número 13. Deus te abençoe.